Minha história começa lá no Ceará. Minha mãe era enfermeira, o meu pai sofreu um acidente de moto, ela cuidou dele e eles se conheceram. Pelo que minha mãe conta, meu pai era muito apaixonado por ela. Os dois juntos, sonhando em construir uma família, decidiram se mudar para o Rio de Janeiro. E nisso, a minha mãe já tinha minha irmã mais velha, que não era, no caso, do meu pai. Quando eles mudaram para o Rio de Janeiro, a minha mãe engravidou de mim. E nisso, ela mandou a minha irmã mais velha de volta para o Ceará. E a minha mãe conta que o meu pai mudou completamente. A nossa vida era uma vida muito pobre. Dos meus dois anos até os meus seis anos, a gente morava num barraquinho de madeira. Era bem precária a situação. Eu lembro que o meu pai mudou, minha mãe conta, né? Que o meu pai mudou completamente depois que a gente mudou para o Rio. E eu lembro que o meu pai chegava da rua bêbado. E ele agredia a minha mãe verbalmente. E ele não dava só soco nela, como ele dava chutes também. Ele arrastava a minha mãe pelos cabelos. Eu lembro nitidamente de cada vez que o meu pai mandou a minha mãe para fora de casa. E, claro, eu ia junto, porque eu tinha medo dele. E ele também, uma vez, fez a gente dormir fora de casa. Estava frio, estava chovendo. A gente teve que ficar debaixo de uma área, de um comércio, que estava fechado, dormindo encolhidinha, nós duas. Era uma situação difícil. Nessa mesma época, eu sofria muito bullying na escola, porque eu era extremamente pobre. E, sinceramente, as crianças que tinham mais condição que eu, que a mãe comprava lanche para elas levarem para a escola, às vezes deixava o pacote de salgadinhos, com alguns salgadinhos dentro. Deixava biscoito cair no chão. E eu pegava, eu comia. E eu sofria muito bullying. As pessoas riam de mim. As pessoas tinham nojo de mim. Mas, gente, era um biscoito. E o biscoito estava limpinho. Ele só tinha caído no chão, entende? E a gente comia coisas, assim, piores. Meu pai e minha mãe iam no lixão. Procurava coisas para a nossa casa. Às vezes, uma roupa. Às vezes, algo que desse para a gente reciclar. E também, muitas das vezes, a gente ia para o fundo dos supermercados. Porque, muitas vezes, os mercados jogavam comida fora, que, tipo, estava dentro do prazo de validade. Estava prestes a vencer, mas dava para a gente comer. Tinha frutas e verduras que dava para a gente usar, sabe? Então, a gente estava sempre pegando coisas do lixo. Então, eu não via problema de pegar também biscoitos no chão da escola e me alimentar com aquilo. E era um bullying. Então, eu sofria na escola e sofria em casa. Porque, sempre que eu chegava em casa, era essa situação do meu pai agredindo a minha mãe. Minha mãe, ela sempre teve uma feridinha no nariz. E, com o tempo, essa feridinha, ela ia crescendo, ia crescendo, cada vez maior. E minha mãe não ia no médico de jeito nenhum. Ela nunca ia. Nesse período, a minha mãe ainda engravidou do meu irmãozinho. E foi a hora em que a minha avó e a minha irmã voltaram do Ceará e vieram para o Rio de Janeiro. e começaram a morar ali, na mesma comunidadezinha que a gente, no mesmo lugar que a gente. Todo mundo um do ladinho do outro. A minha irmã era mais velha, arrumou um trabalho, alugou a casinha dela, né? Então, minha avó morava na casa dela, minha irmã morava na casa dela e na minha casa morava eu, meu pai, minha mãe e meu irmãozinho. E era aquele sofrimento, sempre agressão, dificuldade financeira. Era uma vida muito difícil. Até que teve um dia que o meu pai encontrou 30 mil reais dentro de uma mala, numa lama, no lixo. E aquilo mudou a nossa vida. Porque ele foi no banco, ele conseguiu trocar o dinheiro. Como a região que a gente morava era muito precária, ele conseguiu comprar uma casinha pra gente, super linda. Aquele barraco todo de madeira que a gente morava, meu pai reformou e deixou a coisa mais bonitinha e botou pra alugar. E meu pai sempre foi muito bom com essas coisas de dinheiro, porque ele conseguiu, com esse dinheiro, além de comprar a nossa casa e reformar o barraco, ele ainda conseguiu, com o dinheiro do aluguel, dar entrada em outros barraquinhos e ir reformando e ir alugando. E quando a gente viu, meu pai já tava com 3 barracos alugados fora a nossa casa. E a nossa casa era muito bonita. Eu comecei a ter uma outra vida. Nessa altura do campeonato, a minha mãe já tava com o nariz dela faltando a metade. Quando a minha mãe contou pra gente que ela foi ao médico, minha mãe estava simplesmente com tumor no nariz. Ela já não conseguia respirar direito, não sentia cheiro nenhum e ela já tava sem as vistas, porque sim, o tumor dela fez com que ela ficasse sem as vistas. Enfim, minha mãe faleceu com 46 anos de idade. E foi muito sofrimento, porque aí ficou apenas eu e os meus irmãos. E o meu pai. E mesmo com a minha mãe, com o nariz machucado, a gente dentro daquela casa maravilhosa, meu pai não mudou a forma com qual ele tratava ela, que ele xingava, que ele batia, que ele socava ela. E eu já tava um pouco mais moça, eu sempre questionava ela por que que ela não saía daquela relação. Mas a minha mãe, ela não tinha força pra isso. Ela não conseguia falar não pro meu pai. Enfim, nós perdemos a minha mãe. Então, na minha casa, ficou eu, meu irmão mais novo, com 6 anos de idade, e o meu pai. Nessa época, eu tinha 12. Foi muito difícil o processamento pra mim. E dali em diante, eu continuava morando com o meu pai, um pouco sem sentido, sem a minha mãe, que eu amava muito a minha mãe. E com o tempo, todas as agressividades que o meu pai jogava em cima da minha mãe, ele passou a jogar em cima de mim. Ele começou a falar que eu não ia prestar, que eu não ia valer nada. Ele começou a me agredir igual ele agredia a minha mãe, arrastando. Era aquela coisa, assim, sabe, de bater. E eu, claro, eu relutava contra ele, eu não aceitava com que isso acontecesse. Era uma situação difícil. Então, nessa mesma época, eu fiz umas amizades, e aí eu comecei a fumar e comecei a beber, porque pra mim, isso me tirava da minha realidade, me deixava muito bem comigo mesma. Até que teve um dia que eu saí à noite e me embriaguei. Eu bebi, bebi, bebi. Quando eu cheguei em casa, meu pai também tinha bebido. E quando ele viu a hora que eu cheguei, ele começou a falar, isso é hora de vagabunda chegar em casa, porque você não presta, porque deve ser que você tava vagabundando por aí. E eu acabei, como eu tava embriagada, eu acabei soltando em cima dele tudo o que eu queria. Comecei a falar pra ele, sabe, tudo o que ele tinha feito, que eu cresci vendo, que ele era isso, que ele era aquilo. Eu comecei a falar o que que o meu pai fez, me socou. Meu pai começou a me socar. Eu não lembro de muita coisa mesmo, eu só lembro de eu meio que dormindo, eu lembro dos socos, eu lembro de eu olhar pro meu irmão e ver o meu irmão com seis anos de idade, vendo meu pai fazendo aquilo comigo, repetindo o que eu via com seis anos que meu pai fazia com a minha mãe. E o meu irmão foi chamar minha irmã. E minha irmã e a minha avó tentou entrar no meio, mas meu pai quase que agrediu elas também. Minha irmã pegou e chamou um bandido, chamou os caras. Aí eu vi baixão virar menininho. Aí eu vi um cara grandão, ó, sair de cima na hora e fingir que nada tivesse acontecido. Os caras acabaram não fazendo nada com o meu pai, porque o meu pai tinha dinheiro, tinha condição e ele arcava ali com as responsas quando os caras queriam, precisavam, mas deixou claro que, tipo, não era pra ele fazer isso mais com a gente. De qualquer jeito, eu saí de casa também, peguei meu irmãozinho, peguei a minha avó, nós fomos morar com a minha irmã mais velha e eu fiquei morando com ela por um tempo, com a minha irmã e com o marido dela, que cuidaram super bem de mim, mas eu e minha irmã, a gente nunca se deu muito bem, porque a gente não foi criada juntas, ela foi dada pra minha avó, eu sofri mais o impacto da agressão do meu pai com a minha mãe, querendo ou não, meu pai não era pai dela, não houve aquela, não tinha aquela conexão de irmãos, então não deu muito certo eu ficar namorando na casa dela e uma tia minha, né, por parte de pai, viu a situação, pegou eu e meu irmão pra morar com ela e nós fomos. E hoje eu tô aqui, eu tenho só 14 anos de idade, eu ainda moro com a minha tia, é claro que eu vejo o jeito que ela trata o meu irmão diferente, eu acho que é porque ele é criança, mas por falta da carência ou saudade que eu tenho, acabo que queria receber mais amor, mas eu não recebo, eu tô namorando, eu e meu namorado a gente faz planos de futuro, ele sempre me dá coisas pra demonstrar o amor dele pra mim, mas eu sinto que eu tô um pouco perdida, minha tia é da igreja e ela quer me forçar ir pra igreja, eu até fui algumas vezes com ela, mas não é um ambiente que eu me sinto confortável, eu não sinto que lá é o meu lugar, eu ainda preciso me encontrar e enfim, eu não bebo, eu não fumo, eu não faço nada mais dessas coisas, até porque se eu fizer eu sou mandada pra rua e realmente não vou ter onde morar e tô vivendo a minha vida procurando um propósito, mesmo que eu não me dê bem na igreja, eu converso com Deus e tento encontrar um sentido pra tudo isso na minha vida e o único desejo do meu coração hoje é que um dia eu possa ter a minha família e que eu possa ressignificar todo esse sentimento, essa dor e essa tristeza da minha infância, da minha adolescência, do que eu tô passando e que eu possa construir uma família e ter um final feliz. Oi, Mekettes, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe essa história que é uma história, né, é uma criança de 14 anos, a gente não pode chamar ela de superação porque ela ainda tem muitas coisas pra passar na vida, muitos traumas que ela precisa de cura pra ela realmente ser uma mulher superada, né, é muito importante a gente olhar essa história como uma repetição de padrão, a gente vê, a gente vê que a mente do pai está configurada a ser uma agressor, não é culpa da mãe, não é culpa da filha, não é culpa de ninguém, esse homem, né, que provavelmente teve os seus traumas, teve os seus problemas e a forma com qual ele lida é totalmente infantilizado, ele acredita que as coisas se resolvem batendo, né, ele não tem maturidade emocional, ele não tem controle das próprias emoções e é muito triste ver que ele não pensa no bem-estar das crianças e a gente pergunta, o que eu me pergunto quando eu vejo um homem agressivo desse nível é como foi a infância dele, como foi a criação do pai e da mãe, será que ele já tinha distúrbio desde a infância e os pais ignoraram, né, porque infelizmente os nossos avós, eles tinham a visão de que terapeuta, psicólogo, era coisa de gente louca e eles evitavam levar um filho no médico exatamente porque eles não queriam lidar com a realidade de que um filho estava indo no psicólogo, porque se alguém soubesse, né, é como se estivesse tirando o papel de bom pai e de boa mãe deles, né, então, esse homem precisa de cura, a primeira coisa que eu tenho pra dizer é que ele é o problemático da situação, ele que precisa de se restabelecer, mas é claro que os filhos que passaram pela visão, passaram pela dor, sentiram na pele, vivenciaram, ouviram, assistiram tanta agressão entre o pai e a mãe, entre o pai e a mãe, entre o pai e a mãe, isso pode estar programado dentro da mente, né, isso pode fazer com que no futuro você acaba atraindo uma pessoa agressiva, ou você se torne uma pessoa agressiva, ou você torne, tenha medo de se impor em alguma situação, por isso que é muito importante você se curar e se tratar e conseguir realmente emanar pro universo uma energia positiva, olhar a vida com um lado positivo, tentar tirar o lado bom de toda essa história ruim, pra conseguir viver com mais alegria e com gratidão, pras coisas realmente, como é que fala, conspirarem ao seu favor, porque sim, você tem muita chance de dar certo na vida, de ser muito feliz, todos nós temos, não é uma doença, não é um pai, não é uma perda, não é uma agressão que vai definir o seu futuro, então que bom que você tá morando com a sua tia e que bom que você quer uma família, se você não se sente confortável na igreja, não precisa ir à igreja, procure outra igreja, procure outra religião, ah, mas a minha mãe, a minha tia não aceita, então vai vivendo de acordo com o que ela aceita pra você viver uma boa com ela, mas dentro do seu coração, tenha certeza que a oportunidade que você tiver de ter um emprego e de ter a sua independência financeira, você vai ter isso, de você acreditar que você vai casar, que essa pessoa vai ser o seu príncipe encantado, vai te tirar desse sofrimento da sua tia e vai te dar uma vida de princesa, é ilusão, pode acontecer, pode, mas é raro acontecer, por isso você precisa estar curado, você precisa estar alguém que realmente esteja alinhado com o seu propósito, que tenha maturidade pra lidar com você, com os seus traumas e você com ele, com os traumas dele, por isso que eu falo, o melhor caminho hoje pra você é procurar evoluir e estudar, internet tá aí, sabe, estudar, ler um livro, se aprimorar, aprimorar profissionalmente em alguma área, arrumar um emprego, sabe, começar a ter o seu dinheirinho, porque gente, depois que você começa a ter o seu dinheirinho, é muito mais prático você entender quais são as suas responsabilidades, as suas obrigações, cumprir o horário que você precisa cumprir, o tanto que você recebe, quanto que vale uma conta, quanto que vale uma casa, e a partir do momento em que você trabalha, que você tem a sua liberdade financeira, aí você tem opção de escolha de quem vai fazer parte da sua vida, aí se um cara vier te humilhar, te maltratar, peraí, que ele vá pra casa dele, porque você trabalha e tem a sua casa, você não saiu, você não tá sendo humilhada na casa de ninguém, entendeu? Ah, porque minha tia gritou comigo, falou comigo, cara, só você não frequentar a casa dele, ela não frequentar a tua, você trabalha, tem teu dinheiro, tem tua vida, compra tuas coisas e foca em você, no seu desenvolvimento, sabe? E foca em encontrar uma pessoa que já tem saído da casa dos pais, que trabalha, que também paga aluguel, que também quer encontrar, antes de você querer sair da casa da tua tia, morar e casar na casa, ficar na casa da tua sogra, a maioria dos jovens fazem isso pra tentar encontrar um refúgio, gente, o caminho é trabalhar e ter independência financeira, o relacionamento vai vir depois, vai vir a parte, vai vir para somar e para te fazer feliz, e não para te trazer mais uma linha de história triste, tá bom? Me manda sua história, se você também já passou por algo do tipo do teu pai e da tua mãe de agressão, de ter perdido tua mãe também, curte, comenta, compartilha, se inscreva no canal, um beijo e até o próximo vídeo.